E a sorte, o veia ponto no meu celular E você me tirou do coração A saudade da pele, o braço não apaga A saudade da gente, amor E a dor, e já que me sigam a perder Já que me sigam a sofrer E já que me sigam a perder Já que me sigam a sofrer Me ensina, por favor Como é que faz pra te esquecer Se começa a te foliar E já que me sigam a perder E já que me sigam a sofrer Me ensina, por favor Como é que faz pra te esquecer E já que me sigam a perder Obrigado.